Boa Splitter, sejam bem-vindos ao Splitscreen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos Naruto Shappodan Ultimate Ninja Storm 4. Antes de mais, vou pegar aqui um start. Antes de mais deixem-me que vos diga que eu não sou especialista em Naruto. Aliás, eu não sou especialista mesmo da série, não o acompanhei. Sou mais do tempo de Dragon Ball, mas sei o fenómeno que é Naruto e sei que este Ultimate Storm 4 era um jogo muito esperado. E como tal, decidi trazer um jogo de gameplay para vos apresentar o jogo, para vos mostrar aqui os modos de jogo e um bocadinho da jogabilidade. Portanto, não me recriminem por eu não conhecer as personagens, alguns golpes ou sequer de vos dar algumas novidades em relação aos jogos anteriores. Porque é uma evolução lógica de mais um título da CyberConnect 2. Uma produtora japonesa que tem feito todos os jogos da série, sei lá, mais de uma zena de jogos de Naruto. E além de ser conhecida inicialmente pela série Hack. Ora bem, vou aqui dar uma voltinha aqui no menu para vos mostrar os modos de jogo. Portanto, o modo Story. Vamos reviver os momentos. Segundo li a última parte da série. Portanto, os últimos episódios da série é o que será focado no modo História deste capítulo. Será o capítulo final, portanto, de Naruto. O modo Adventure pretende prolongar as aventuras neste mundo depois dos eventos do Story Mode. Portanto, eu presumo que vocês devem apenas escolher esta aventura depois de acabar em modo Story. Temos aqui o Collection. Eu não tenho nada. Provavelmente são os itens colecionáveis. Ok, exatamente. Cartas, títulos, etc. Já aqui perdi tempo, porque eu não tenho nada. Não comecei a jogar. Fiz uns combates de treino só para ver a jogabilidade. E já vão ver. Online Battle é para jogarem contra amigos. Ok? Ou contra outros jogadores mundiais. Free Battle é para simplesmente fazerem combates livres. Escolhem as personagens. E voltamos outra vez ao modo Story. Isto ainda tem um modo Free Battle. Acho que no Free Battle tem o modo Treino. Ah, tem vários modos. Tem o modo Liga, Practice, Tournament, Survival, Quantas Batalhas conseguem sobreviver, Modo Torneio. Tem uma série de opções e por exemplo tem os presets que podem registrar na vossa personagem para as batalhas. Ora bem. Vamos se calhar ao modo Story. Eu não sei de nada, portanto... Aqui o Ninja Naruto. Ok. Tem aqui uns inputs. Muito bem. Muito bem. Ora bem. Eu achei a jogabilidade muito simples. Muito simples e muito difícil. Ou seja, é muito simples de aprender. Ou seja, acho que já mato. Mas é muito difícil de dominar. Porquê? Porque basicamente todos os ataques estão concentrados no círculo. Ou seja, todos os combos, sei lá, 4, 5 ataques e depois com umas variáveis de direção e continuando a premir no círculo. 5, 6, 7, 8, muitos golpes. Vamos ver um bocadinho da apresentação. Vamos aqui ver um bocadinho da apresentação. Vamos aqui ver um bocadinho da apresentação. Dentro disso é recontada uma, ainda não terminada, história. Se o teu coração seja trazido para seus conteúdos, pegue o scroll e desenhe a sua parte de idade. Ok. Aqui a primeira interação. Pelos justos nos cutcinhos podem interagir. Eu vejo como eu quero saber mais. Em que caso, me permitem vir para você um gato. Um gato que sejam a história da história do ninja. CyberConnect 2. E distribuído pela Nanko Bandai. Lembro-me que o primeiro jogo do Ninja Storm, acho que foi o Ubisoft que o lançou. Super membro. Ok, primeira batalha. Cá estão os comandos, Strike Attack, o R2 é para defender. L2 Substitution, Jitsu. Ninjutsu, Chakra Dash, estão a ver os nomes que são familiares, os chakras são nomes especiais, Saltar e Charts, vamos lá ver. Ah, eu nem tinha reparado, estamos a lutar no genérico. Ok, isto é uma espécie de real, estão a ver. Pronto, os ataques. Muito giro, pelo menos em termos estéticos, está original. E continuo. Ele está a contar a história da luta. E está-nos a pôr nos primeiros... Que bom? Enganhou. O jogo tem uma arte muito engraçada. Apesar de eu não acompanhar a série, ainda vi alguns episódios, ou pelo menos alguns bocados da série. E as animações são muito, muito rarinhas no caso. Tem muitos elementos... Muitos elementos... Ok. Ok. Cinco estrelas. Interagir. Preciso. Preciso. Estes movimentos primeiro. Wood Style. Wood Dragon Jutsu. Tenho a dizer nomes, já sei que há nomes para estes espectros, estes animais, digamos assim, que são os poderes deles. Não quero estar a dizer nada que ofende aos fãs, desculpem. Mas eu reconheço que não acompanho a série. Ok. Ok. Bónus Requirements. Ok. Vocês têm condições de batalha que podem concluir e ganham basicamente estes itens. Ok. Ganhar com mais de 50% de energia, ganha-se aquela Gold Kunai e por aí fora. Vamos lá então. Tentar aqui. Está muito bonito. Isto é o primeiro jogo da Playstation 4 da série, o que é uma boa notícia para os fãs. Finalmente a chegada da nova geração de Naruto. Daí eu acho que é bom. No Brasil é uma pausa. Tudo pode iniciar uma pausa aqui. No Brasil, não é? Ai, quem é? Isso vai errar também. Por aí não, vai abraçar mais de 40%. Não é? É a pessoa. É uma pessoa. Não é de 30%. É uma pessoa toda. Agora é uma pessoa que já tinha tão difícil. Nó, mas é de 30%. É um tempo. Bem ele está machiado. Ele cortou a armadura, significa que já não está batendo energia. Da habilidade especial dele. Tem doble salto. Vem comigo com força de força. Qualquer coisa que você merece. Você pensou que os árbitros poderiam parar? Espera, é isso? Desculpe-me. Você não está forte agora. Estilo de fogo? Uma huracana logística. Eu vou destruir a armadura. Você deseja usar essa coisa contra mim? O que é isso? Eu estou acessouro, basicamente. Eu vou perder a batalha. Não sei o que é que fiz, mas explotei aqui um ataque. Uma... Quick time event. Destrói-me a dar as armas. Destruí-lhe a arma, portanto, para isso. Eu vou perder. Muito bem. Vamos repetir. Muito engraçados os combates. Obviamente que tenho que ir aos treinos e fazer o tutorial, mas aqui irei vos trazer as minhas primeiras impressões do primeiro contacto com o jogo. Será que sou tão noob na série e começou a jogar o jogo? Não. Será isto? Vamos começar a batalha com o 100%. Ou... Ok. Tem aqui uma facilidade qualquer. Demi-tumble wheel. Fighting Spirit Blaze. Boost your attack. Não consigo perceber a diferença. Boost your defensa. Ah, se queremos mais ataque ou a defesa. Ah, eu vou jogar o ataque. Vai ser mais engraçado. Ah, é um continuado do sítio onde ele está. Que energia. CoMMM. Plata himself! Cartilha armadura agora eu... É aqui o... Futebol Chuchrangan. Podem fazer o Empowered com o Chakra. Tá? Aí já está agarrado um outro ataque. A gente tem mais uma barra de energia. Aqui está, eu fiz um Forcing no ataque e ele está mais poderoso. Pegue isto! Morra! Dois mal! Dois mal! Dois mal! O que é isso? Você perdeu sua nerva? Pegue isto! Pegue isto! O que é isso? 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 Não! O Neventails! Atentando! O que está deixando? O que é isso? Que forró-a é isso? Abenço! Aqui, o que é isso? Ahm? Ahm? Atenção que há sempre quick time events durante os cutscenes O Ninetales, coitado O Tailed Beast e o Susanoo Eu diria que ambos tivéssemos bastante warm-tap, não é? De verdade Prepará-se para lutar! Aí está, vamos outra vez? Ok, um B não está mal para começar, podia ter sido um C E supostamente um bónus, eu apanhei a espada, não era? E destruí a espada Não interessa, pronto, isto são bónus requirements para os jogadores mais avançados, como é óbvio Dominarem a partida E agora vamos voltar entre bestas, transformação Atenção não está se tornando, eu preciso dar tudo o que eu tenho É hora de encontrar quem é mais forte, Madara Os 9 Tails, ou o meu pedaço Como desejaste! Ashirama e o Madara Peço desculpa se não disser bem os nomes Mas eu não estou similarizado Kamiamiama! Vou ganhar, acho que é Agora o que você vai fazer, Hashirama? E acho que vamos ganhar, não mais uma barreira de energia Aqui não tem sim um grande controle da personagem, quer dizer, ela é muito grande Aqui manda esmagar pedão, depois logo se vê Aqui o chakra também Muito boas as animações, as cores Ok, rega uma vez no chakra e no shuriken de tese de premia fundo e ele manda-se estas cajadas Lembrem-me agora do tutorial que fiz e vamos acabar com ele assim mesmo A distância? Não? Ok, logo no final Só se ele ainda tiver mais uma barreira de energia Ainda tem mais uma Quer dizer, ele tem mais energia que eu ao fim e ao cabo Ele está na amarela Estão juntos, Hashirama Susano! Mesmo o Almighty Susano não é invencível Pegue isto! Pegue isto! Pegue isto! E aí Eu vou obter o. Não, não, não Não, não Não, não Não fizesse Ele está absorvendo tudo Bem, espetacular esses coisas entre os partículos Estão a agarrar, se calhar não posso Não, não, não Não, não Ah, ele fake aquilo, até mesmo eu estava a desviar-me Já sei, queres de um ou outro? Vamos continuar. Acorda-se. Você ainda não deve ir para dormir. Escolha o seu próprio caminho. Faz uma barra e ele. Mas impediu de lançar a bomba. Pegue isto. Vá, Hashirama. Com as estrelas se deprimirem dentro do... Ok, rodar o manipulo. Eu não sei se vocês gostam do Quick Time Events. Não são muito difíceis para já. Têm que estar muito atentos aos comandos. Não são estilizados ou simplesmente não se limitados a qual é o botão. Parece assim um desenho do botão. Às vezes ficamos caguinhos. Ok, ganhamos desta vez? Ou ainda haverá mais uma transformação? Mais uma? Vamos lá. Você me deixou sem escolha. Sajar! Woodstyle! Shishu Shishu Veritable Thousand on Kanan! Transformação Mega Power Hyper Super Saiyan. Vamos agora... Onde estava dentro da terra? Estava enterrada e a gente nem sabia. Que! É muito engraçado mas eu não peço de nada. Ê híí! Uma! tem o timing Isto era só um prólogo. A batalha nunca terminará. Mas ainda os ninjas mantêm a luta. Eles lutam por o que eles creem em. Para seguir o seu próprio caminho. E pronto pessoal, aqui o ninja mas este é o ninja Vá das Caldas vai-se retirar daqui dos combates. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei que não percebo nada mas foi com alguma dedicação que eu trouxe para o canal num jogo que não estou familiarizado. Não é normal. Ou pelo menos, não o jogo em si em termos de mecânicas era fácil de aprender mas todo o universo de Naruto. Espero que me desculpem o facto de não conhecer e trazer a mesma ao jogo mas eu acho que vocês ao verem este vídeo vos dá uma maior noção de como será este novo jogo. Eu espero que tenham gostado. Eu não me importo de trazer mais vídeos mas para isso vocês têm que contribuir não só com o vosso like como os comentários a dizer assim é pá, para quem não percebes nada de Naruto deixa lá isso para quem percebe e dedica-te a outras coisas. E eu assim farei. Caso contrário, digam e logo se vê. E pronto. É mesmo isso que eu queria vos dizer. Espero que tenham gostado. Eu diverti-me a fazer estes combates. É diferente. É um jogo de combate muito mais cinematográfico muito com quick time events com um sistema de combate que parece fácil mas depois ao misturar todos aqueles elementos numa pessoa ao início já sei que se vai atrapalhar. Tive duas vezes BB Ninja Story nada de especial em termos de pontuação e os continues pelos vistos não sei se foi de ser por algo são muito amigos do utilizador ou seja não obrigou a fazer o combate todo novo não sei se é para dar alguma fluidez à história mas pelo menos não faz com que percamos muito tempo quando se perca. E pronto pessoal um grande abraço e até ao próximo vídeo.